Boa tarde Zé Neto, boa tarde Petson, boa tarde Priscila Conrado, toda a equipe da produção e todo mundo que nos assiste, nos ouve no olho vivo da Rede Diário do Sertão. Olha só, depois, poucos dias depois do governador João Azevedo anunciar concurso público para a educação, ampliação de vagas inclusive, foi a vez agora da Prefeitura de Cajazeiras anunciar que também fará concurso todo voltado para a educação. A Prefeitura de Cajazeiras já divulgou um aviso de licitação nesta quinta-feira para a contratação de empresa com especialização no serviço de seleção de pessoal do tipo concurso público, de provas e títulos com planejamento para atender as necessidades da Secretaria de Educação do município. Eu, inclusive, entrei em contato hoje de manhã com a Secretária de Educação de Cajazeiras, Socorro Delfino. Ela confirmou que realmente a Prefeitura de Cajazeiras vai realizar esse concurso para a educação. Ela alegou que não podia entrar em maiores detalhes porque estava em um evento na cidade de Sousa, mas ela confirmou que vai realizar o concurso público e que realmente está na etapa de aviso de licitação para as empresas interessadas se inscreverem, para participarem, concorrerem à licitação para realizar esse concurso. As vagas vão ser oferecidas para professores e profissionais para atuarem no núcleo de atendimento multidisciplinar ou não. Como o edital ainda não foi publicado, então ainda não há informações oficiais sobre número de vagas, sobre data para inscrição, enfim, valores, enfim. Mas o que já está confirmado é que a licitação vai ocorrer às 10 horas da manhã do dia 20 de outubro, que é o início da fase de lances para concorrer nessa sessão pública. Socorro Delfino disse ainda que após concluir esse processo de licitação, a Prefeitura vai anunciar a empresa vencedora. Ela não informou se até lá o edital já vai estar lançado ou se o edital só vai ser lançado quando concluir essa etapa da licitação. Não há ainda uma perspectiva, uma data confirmada para lançamento de edital, que é o que o pessoal está aguardando a partir de agora. Pois é, uma boa notícia aí para o pessoal da educação, professores, o município de Cajazeiras vai realizar concursos para ampliar os seus quadros. E já que a gente falou em concurso público do Estado também, vamos relembrar aqui que o governador João Azevedo anunciou em setembro, no dia 20 de setembro, no dia 19 de setembro, melhor dizendo, a ampliação do número de vagas do concurso público da educação para o Estado. São 2 mil vagas. Anteriormente o concurso teria só mil vagas, mas aí após uma análise da Secretaria de Estado da Educação foi decidido aumentar para esse total de 2 mil vagas. O governador disse ainda na ocasião que está em processo de organização mais 1.268 vagas que vão atingir diversas áreas, como engenharia, técnico em edificações, vagas na cultura, inclusive que a gente já anunciou aqui também com a Priscila Tavares. Contemplando, dentro desse concurso da cultura, contempla diversos profissionais como antropólogos, arqueólogos, museólogos, paleontólogos, restauradores, arquivistas, bibliotecários, enfim. Isso são concursos do Estado, viu gente? Não é do município. O município de Cajazeiras, como eu falei anteriormente, é concurso somente para a área da educação. E para fechar essa rodada de concursos públicos, quem também anunciou o concurso foi o reitor da UFPB, o professor Valdinei Gouveia. Ele anunciou um novo concurso, durante a entrevista a um programa de TV de João Pessoa, para servidores técnicos administrativos para cargos de nível médio e superior. Já são contabilizadas 35 vagas previstas para esse concurso, mas até a realização do certame, o quantitativo pode aumentar com o possível surgimento de novas vagas. Com esse novo certame, o intuito é ofertar cargos não contemplados no concurso que já está vigente lá da UFPB, ou então cargos que não são atendidos pelo cadastro de reserva desse concurso vigente. Para esse novo concurso da UFPB, estão previstas vagas para arquivista, assistente social, bibliotecário barra documentalista, economista, fisioterapeuta, nutricionista, pedagogo, analista de TI, técnico em assuntos educacionais, tecnólogo barra área, técnico de TI, técnico em enfermagem, e técnico em laboratórios. Conforme a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFPB, as remunerações são de R$ 2.667,00, para a carreira de nível D, que é de nível médio, e R$ 4.556,00 para a carreira de nível E superior, além de auxílio alimentação de R$ 658,00. Os servidores também podem receber auxílios, outros auxílios, como, por exemplo, auxílio creche, no caso de servidor com filho de até 6 anos de idade. Tem também uma outra forma de incrementar o valor desse salário, que é por meio do incentivo à qualificação. Esse aumento acontece quando a formação do servidor público federal é superior à que é exigida para o cargo, como, por exemplo, quando o cargo exige ensino médio e o servidor já concluiu o ensino superior. Ou então, quando o cargo tem como pré-requisito o ensino superior e o servidor possui mestrado ou doutorado. Então, é isso. Um balanço de concursos públicos importantes aqui para quem está buscando uma estabilidade, um emprego. Então, começamos aqui com o concurso público da Educação para Cajazeiras, que em breve vai ter um edital lançado. Nós temos também concurso público, teremos para o Governo do Estado, para a Educação também, além de concurso para a Cultura também do Governo do Estado e agora o concurso para o Técnico Administrativo da UFPB. Muitas chances aí para você que está esperando e estudando para o concurso público, né? Pois é, um abraço a todos. José Ivan Pinheiro volta amanhã direto da redação do Portal Diário do Sertão.